Oi pessoal, tudo bom? Hoje foi dia de lavar os pincéis. Gente, meus pincéis estão assim um terror, super sujos. E eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo e também dar uma dica super legal de um faça você mesma e que me ajudou muito pra lavar, foi bem mais rápido e vocês vão adorar, eu tenho certeza. Bom, eu fiz esse suporte aqui pra gente lavar os pincéis. A Sigma tem uma luva que tem uma textura assim legal pra fazer a lavagem dos pincéis, só que essa luva é super cara, você coloca na mão e faz a lavagem dos pincéis, né? E é super mais rápido, mas a luva é bem cara. Então pensando nisso eu resolvi mostrar pra vocês esse suporte aqui, que também faz o mesmo papel da luva e é super, hiper, mega, ultra, power barato. O porte aqui que eu peguei é uma tampa de caixa de bombom, sabe, do Ferreiro Rocher? É a tampa, né, de plástico, assim, super simples. Você também pode usar uma prancheta, como essa aqui, até esse aqui ficar bem maior, olha. Eu não quis usar porque eu tô usando a prancheta pra outra coisa. Mas você pode comprar uma prancheta aí pra fazer esse suporte, mas esse aqui também deu certo. Então você pega um suporte aí, pode ser de plástico, de madeira, de acrílico, do que você tiver em casa. Pode ser uma tampa de alumínio, o que você tiver em casa, mas lembrando que tem que ser um material que dê pra lavar, né, porque isso aqui vai na água. Então não pode ser uma coisa de papelão, por exemplo, porque vai estragar. E a gente vai precisar também de cola quente. É só isso. É só você ir fazendo as bolinhas com a cola quente. Aí aqui nessa parte eu já resolvi fazer umas bolinhas menores. E aqui embaixo eu fui descendo e fazendo esse... Essas cobrinhas, assim, pra ajudar a retirar todo o excesso da sujeira do pincel. Eu fiz mais ou menos o desenho que existe lá na luva da Sigma, né, eu peguei como inspiração. Ficou muito legal. É só você esperar secar pra começar a usar a cola quente e seca super rápido. Toma cuidado pra não se queimar, né, gente? Então eu sempre lavo meus pincéis no tanque aqui de casa, porque eu acho que suja... Faço muita bagunça dentro do... Eu faço muita bagunça no banheiro, sabe? Então eu vou lá pro tanque aqui e tem mais espaço. Eu sempre pego uma toalhinha, um paninho pra estender assim, pra eu colocar os pincéis pra eles secarem, né? E eu uso dois produtos. Eu tenho esse daqui, ó, que tá cheio de cabelo. É o Brushy Shampoo Cleanser. Ele é da Costal Scents, tá? Ele é um shampoo pra limpar os pincéis. Ele é próprio pra isso. Eu não sei o valor porque eu ganhei da minha tia, mas provavelmente não deve ser muito barato, não. Ou eu também uso o shampoo Johnson, esse daqui é o amarelinho. Sempre sabe que tem na farmácia. Esse aqui, ó, de 200ml custou 8 reais aqui na minha cidade. Então eu uso até mais esse daqui porque é mais barato e tal. Mas no vídeo aí eu usei o shampoo da Costal Scents. E, gente, os dois fazem a mesma coisa. É igual, sabe? É super simples. É só colocar um pouco do shampoo no suporte e ir passando o pincel por cima. Você tem que tomar cuidado pra não molhar o cabo do pincel. Você só molha... Vou pegar aqui um exemplo, ó. Você só molha essa parte. Se você molhar do cabo aqui pra cima, é perigoso começar a soltar a cola, né? E o pincel se soltar. Então é legal você molhar só essa parte e ir fazendo movimentos de vai e vem, de círculos. E ele vai limpando todo o pincel. Faz uma bela diferença esse suporte. Deu uma ajuda muito boa. Eu achei que facilitou bastante e lavar os pincéis, assim, não é uma coisa tão chata mais. É mais rápido, sabe? Eu fui repetindo esse processo com todos os pincéis. Eu confesso que os pincéis de olhos eu peguei até mais, assim. Eu peguei, por exemplo, três, assim, fui fazendo movimento pra facilitar e pra ficar mais rápido. E é a mesma coisa. Também não tem problema nenhum. Só toma cuidado pra não molhar o cabo. Porque vai acabar estragando o seu pincel. E depois que eu lavo e enxago, eu gosto de deixar ele na posição certinha, reta, assim. Pra que quando seque, as cerdas fiquem no formato original do pincel, sabe? Se você deixar todo espalhafatoso, pode ser que ele seque e fique com as cerdas meio esquisitas. Então é essa a minha dica de lavar pincéis e tal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Se inscreva no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!